Bom dia, pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Primeira sexta-feira, né, o vivo aqui do ano e hoje tá super especial, tá? Eu conto com você, o nosso sexto aqui tá um pouquinho diferente. Olha só, nós vamos começar falando aqui sobre como começar o ano com leveza. É muito importante, né, que a gente saiba também começar esse ano sem tantas cobranças, sem tantas culpas. Já, já nós vamos falar sobre isso. Também ainda vamos falar sobre doces artesanais. Hoje é dia de conhecer aqui no estúdio a Barra do Seria, tá? Você não perde por esperar, não. E é claro, sexta-feira tem que ter agenda cultural pra você curtir bem muito aí o seu final de semana, seja em casa ou seja saindo, tá? Muita coisa boa, como sempre eu conto com você, então não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Bom dia mais uma vez pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha aí pelos canais 525 ou 25 da NetClaro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando sempre até das nossas redes sociais e também do nosso WhatsApp. São aí os canais digitais por onde você consegue entrar em contato com a nossa equipe de produção. Tá tudo passando aqui na tela, basta você correr aí no seu celular ou no seu tablet, até mesmo no computador também, e acompanhar a gente, interagir bastante através dessas plataformas. Tá, jóia? Estamos te esperando. E olha só, a entrada de um novo ano sempre vem carregada de muitas expectativas e desejos, né? Porém, a gente não pode deixar que esses sentimentos tomem o controle da nossa vida. Esse vai ser o nosso bate-papo agora por Skype com a psicóloga Tia Alamelo, que tá lá direto de Arapiraca. Bom dia! Bom dia, Mara! Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui. Ah, com certeza. É uma alegria pra mim poder estar aqui do lado de cá com vocês, mas em breve estarei aí. Com certeza, 2021, tá? Vem aí, vem te ala, vem te ala aqui pro estúdio. Seguinte, acho que essa é a pergunta que tá todo mundo querendo saber, né? Como começar esse ano com leveza? Na verdade, a gente conheceu a pandemia, conheceu o novo coronavírus, né? Em 2020. Aí deu um pouquinho pra se acostumar, pra se adaptar ao novo normal, aí como todo mundo acabou chamando, né? As novas necessidades da gente. E aí vem agora, né? Como começar, então, 2021 com leveza depois de um ano tão pesado, tão carregado, hein, Tiala? É isso mesmo, Mara. Depois de um ano tão diferente e atípico que nós tivemos aí, que foi 2020. 2020 foi um treino, né? Muitas pessoas iam falando sobre isso, né? E quem não saiu transformado em 2020, não se sabe como é que vai ser 2021, né? Então, acho que todo mundo passou por uma transformação pessoal, né? Nesse ano de 2020. E aí 2021 chegou, né? Muitas resoluções, novas resoluções, novas metas, novas propostas. Eu ouvi, assim, alguns comentários de algumas pessoas, né? Ah, mas vai ser do mesmo jeito, 2021 vai ser desse mesmo jeito. A gente ainda está numa pandemia, mas não é por isso que a gente tem que desanimar. E não é por isso que a gente deve deixar de planejar. Não é por isso que a gente deve deixar de acreditar em dias melhores, né? Então, realmente é um desafio pensar sobre isso. É um desafio pensar em saúde mental, não só do ponto de vista individual, mas, sobretudo, é o movimento que a gente vem tentando levar a partir desse momento de pandemia, que a saúde mental precisa ser pensada de uma forma coletiva. Então, a gente pensar que, independente desse momento de pandemia, a gente precisa pensar em como a gente vai trazer essa leveza para as nossas relações nesse ano de 2021. Joia. Tiala, eu queria saber o seguinte. Muitas pessoas são racionais, mas outras, tantas, né? São aí mais emocionais. Essas nossas emoções, às vezes, até ali no impulso, podem acabar atrapalhando a nossa saúde, principalmente a mental? Vamos ver se vai rolar aqui, né? Uma conexão. Isso, vai. Com certeza, a gente precisa agregar sempre, né? Esse conceito de saúde emocional e de inteligência emocional, eu diria. E o que é que é a inteligência emocional? É a nossa capacidade... ...realmente... É muito difícil, hoje em dia, ainda algumas pessoas entenderem a importância desse autoconhecimento e dessa capacidade de entender as nossas emoções e o quanto que isso interfere nas nossas relações, né? Então, a inteligência emocional, ela diz muito sobre as relações que a gente vai estabelecer. Então, quanto mais a gente tem, né, esse processo de autoconhecimento e percepção desses processos emocionais, mais assertividade nós teremos nas nossas relações e no mundo em que a gente vive, né? Como ter, então, hein, Tia, a inteligência emocional? É possível que a gente saiba controlar, a gente aprenda a controlar os nossos sentimentos? Olha, Mara, então, a gente tem que entender primeiro, né, que emoções, elas têm um conceito diferente de sentimentos, né? As emoções são respostas imediatas a determinadas situações. Então, por exemplo, daí a importância, né, da busca pela psicoterapia, por exemplo, porque realmente é um processo difícil de ser entendido, né? A gente vivencia uma situação e a gente tem uma resposta frente a essa situação. E isso a gente tem como controlar. Às vezes, as situações a gente não tem como controlar. Mas as nossas emoções, a forma como a gente vai reagir a isso, nós somos passíveis de aprender. Então, daí a importância da psicoterapia. É importantíssimo que se realize esse treino, né, de entender como é que eu posso controlar os meus impulsos. As pessoas falam muito sobre isso, né? Como é que eu posso controlar certos impulsos? Como é que eu posso ter controle sobre as minhas emoções? É muito difícil ter controle sobre as emoções. Mas a gente consegue entender como é que a gente funciona em determinadas circunstâncias. E aí a gente consegue ter um posicionamento diferente e assertivo, né, pra aquela demanda que a gente tá enfrentando no momento. E, Tiala, ignorar os problemas aí vai ser uma solução? Tipo, eu tô com a demanda, eu tô aqui com um problema e quero saber disso não. Vou deixar isso aqui pra lá. Depois eu resolvo. E aí o depois? Uma hora a conta chega? Então, essa procrastinação, né, que na verdade é o nome que a gente utiliza é esse. É o ato de procrastinar. Sempre deixar pra lá ou deixar pra depois. Isso realmente não vai ajudar muito. Principalmente, né, quando a gente pensa em planejamento a longo prazo. Né? Então, eu tô tentando trazer um pouco da importância também da campanha do janeiro branco. Onde a gente está, né? O mês de janeiro. Ela fala exatamente sobre isso, né? Por que que existe janeiro branco? Exatamente pra gente trazer e refletir melhor sobre quais os planejamentos que eu desejo executar a longo prazo. E quando a gente pensa em planejamento a longo prazo, principalmente, a gente tem que eliminar aí qualquer tipo de procrastinação. Porque realmente vai atrapalhar bastante. E aí vai aumentar os níveis de frustração. O indivíduo vai se frustrar mais ainda. Então, é importante a gente pensar em estabelecer metas curtas. Estabelecer... Vamos ver se a conexão com a Tiala aqui volta. Voltou. Tiala, você estava aí falando do janeiro branco, né? Eu tenho uma pergunta. Porque muito se falou sobre a importância da saúde mental, né? Desde março lá do ano passado, quando a gente começou aí a viver a pandemia. Esse mês de janeiro, ele está sendo especial, já que a gente vem, assim, né? Depois de um período muito difícil pra muitas pessoas. Diversas crises de ansiedade. Os números, inclusive, sobre isso, né? Sobre os transtornos, também aumentaram bastante. É um mês diferente? É um mês que realmente a conscientização, ela está falando mais alto? É um mês realmente diferente. Pra saúde mental, o lema desse ano foi Todo Cuidado Importa. Então, independente, né? Da classe social. E a gente tem que entender muito bem isso. É importante a gente entender, né? Que o conceito de saúde mental, ele necessita ser acessível para todos. E a gente tem que pensar essa saúde mental de forma coletiva. Então, o simples fato de a gente solicitar que todo mundo use máscara, isso é um ato coletivo. Isso é saúde mental. Então, a gente não está utilizando a máscara com uma finalidade própria. Eu estou trazendo esse exemplo da máscara porque a gente tem ouvido falar bastante sobre isso, né? O ato de usar uma máscara é um ato coletivo. E a saúde mental, ela está exatamente nisso aí. Então, com certeza, 2021 está sendo um ano diferente. Está sendo um ano que é necessário a ressignificação do que foi 2020, né? As aprendizagens que foram possíveis de serem vivenciadas no ano passado para que a gente consiga esse ano ter novas metas, novos planejamentos e isso não seja esquecido, né? É importante a gente considerar esse aspecto. A gente não pode esquecer que é necessário planejar, independente dessa sensação de eu não sei como é que vai ser o amanhã. Mas hoje, o que é que eu consigo fazer dentro do que eu posso, né? O que é que eu consegui estabelecer para hoje, para essa semana? Então, metas curtas eu acredito que seja uma boa dica aí para quem está assistindo. É viver um dia de cada vez, Tiala? É perfeito, Mara. Você tirou as palavras da minha boca. É viver um dia de cada vez, realmente. A gente precisa treinar o nosso cérebro para entender isso, né? Exatamente pela questão da ansiedade, né? Os números cresceram bastante nessa pandemia em decorrência desse momento incerto que nós estamos vivendo. Então, tecnicamente, os níveis de ansiedade aumentaram bastante. Se já eram muito altos, realmente agora houve um aumento. Então, viver um dia de cada vez, estabelecer metas que possam ser cumpridas, ter o pé no chão, eu acredito que é a grande mensagem que 2021 vai trazer para a gente. Então, está aí, as três principais dicas para você começar o ano com mais leveza, né? Viver um dia de cada vez, manter o pé no chão, não é isso, Tiala? Acho que é isso, fazer metas mais curtas. Qual é a mensagem, então, que a gente pode deixar aí sobre anos, sobre leveza, sobre o novo para as pessoas? Eu acredito, Mara, que a gente precisa priorizar também a gente, né? A gente pensa muito sobre o outro e esse cuidado, essa empatia, ela é extremamente necessária nesse momento, né? Esse exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, ele é extremamente importante nesse momento. Mas reservar um tempo para a gente, priorizar um pouco mais, né? Aquilo que nos faz bem, isso realmente vai trazer uma resposta muito positiva para a gente nesse ano. Então, é acreditar, planejar e fazer acontecer. E aí, com certeza, a gente vai ter aí dias muito leves, curtindo cada dia, né? Podendo aproveitar, principalmente, né? A nossa família, eu acho que 2020 trouxe muito essa percepção para a gente, para a gente aplicar em 2021, que estejamos mais juntos, né? Por quê? Porque todo cuidado importa, essa relação familiar, ela importa, né? E eu acho que é por aí. Então, a minha mensagem é essa. Vamos priorizar a nossa família, vamos priorizar também a nossa saúde mental, né? O nosso autocuidado. Muito bom. Então, fica aí essa mensagem para você começar o seu 2021. Tiala, quem quiser continuar acompanhando aí você, sempre de olho nas suas postagens, como é que pode fazer, hein? Nas minhas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, arroba psico, Tiala Melo. E também no arroba em sinapse. Eu estou sempre ligada, então, muitas pessoas vêm mandar mensagem para mim no Instagram, no Facebook, podem mandar que eu estou totalmente disponíveis. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, viu? Muito obrigada. É mesmo um ótimo 2021 para você. Obrigada pela sua presença, tá? Tá todos nós, Mara. Mara, obrigada mais uma vez a você e a sua equipe, que é fantástica. Parabéns pelo desempenho, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. E pelo espaço, né? Para que a gente fale sobre temas tão importantes que é a saúde mental. Então, vocês estão de parabéns. Ai, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, tá? Um ótimo final de semana para você, Tiala. Até mais. Espero que na próxima seja aqui, tá? Ah, com certeza. Tchau, tchau, meu amor. Beijo. Muito bom, né? Então, fica aí essa dica para você. Dicas e mensagens para você poder começar o seu 2021 com mais leveza. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Dois minutinhos. Daqui a pouco a gente está de volta, porque o assunto aqui no estúdio vai ser doces artesanais. Vocês, com certeza, vão encher a boca de água, assim como eu estou só de olhar aqui, tá? Já, já. Sai daí, não. Tchau.